Mãe Placas de rua não morra Placas do verde não pise No luminoso não fume Olhe hospital silêncio Sinal vermelho não siga Setas de mão não vire Vá sempre em frente nem pense É contramão Olha a cama de gato Olha a garra dele Cama de gato Melhor se cuidar No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Cama de gato Olha a garra dele Cama de gato Melhor se cuidar No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Acalma a bola, passa a bola Rola a bola, limpa a bola Que é preciso faturar E esse jogo tá um moço É um ângulo que tem caroço E é preciso desenrolar E se por baixo não tá dando É melhor tentar por cima Com a cabeça da... Você me diz que esse goleiro É titular da seleção Só vou saber, mas é quando eu chutar Matilda, matilda Matilda No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Matilda, matilda Matilda No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Acalma a bola, passa a bola Rola a bola, limpa a bola Que é preciso faturar E esse jogo tá um moço É um ângulo que tem caroço E é preciso desenrolar E se por baixo não tá dando É melhor tentar por cima Com a cabeça da... Você me diz que esse goleiro É titular da seleção Só vou saber, mas é quando eu chutar Matilda, matilda 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 No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Matilda Matilda Evribari Matilda No campo do adversário É bom jogar com muita calma Procurando pela brecha Pra poder ganhar Matilda 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 Matilda